Hoje, meus amigos, olha só a moto que eu vou pegar a escondida do Renato. A gente tá aqui no autódromo, tá ligado? É o seguinte, rapaziada, eu vim de J6, certo? Ai, merda. Foi na hora que eu ia pegar o bagulho. Ia pegar o bagulho bem agora. Calma, mano, que o vídeo já vai começar, meu parceiro. Antes de começar, eu quero falar pra vocês que tá rolando uma açãozinha legalizada, mano, do Camaro do Coronado e também da minha XJ6. Então, rapaziada, se você quer participar, é apenas 12 centavinhos. Mano, você pode ganhar esse Camaro ou a XJ6 ou 240 mil no seu fixo. Tô aqui no YouTube pra avisar pra vocês, mano, participarem. Porque eu tô fazendo essa açãozinha lá no meu Instagram. E eu nem vim aqui no YouTube falar pra vocês. Então, eu tô vindo pra falar pra vocês que tá liberado. É só você clicar no primeiro link na descrição do vídeo ou nesse QR Code aparecendo aí em cima que você já tá participando, demorou? Apenas 12 centavinhos. Faça a fézinha. Irmão, você pode sair com a XJ6 ou o Camaro. Chama. Falou? Não teve que falar da Dodihan? Acho que tá, nego. Jamie, leva a Dodihan pra mim. Mano, eu nunca andei nessa moto, tá com a dois. Meu Deus do céu. Chapa, chapa. Chapa. Chau, chapa. Chapa, chapa, viado. Que porra é essa? Meu Deus, viado. Que moto é essa? Chapa. Perdeu, irmão. Vai embora o Tijó da fez. Que moto é essa? Mano do céu. Nossa, primeira vez que eu tô andando num bagulho desse, mano. Que bagulho louco. Falou, amigo. Valeu. Falou. Peguei, mano. Peguei a H2 do Renato escondido, mano. Ele vai atrás de 20 J, velho. Cê é louco, mano. Cê é louco, pai. Mano, que moto esquisita. Eu nunca andei na minha vida, mano. Que moto estranha de andar. Tô com medo. Tô nervoso. Tá porra, viado. Que moto esquisita, mano. Que moto forte. Eu não sei nem andar nessa moto, mano. Juro, tô em choque, mano. Tô em choque. Ah, não deu certo. Viado, peraí que eu tô em choque. E aí. Acelerar essa moto. Tá. Mano, o que que é isso? Essa moto é muito forte. Olha isso, mano. O bagulho. Tem o flutter, tá ligado? Da turbina. Essa moto, rapaziada. Pra vocês que... Viu no canal do Renato. Porra, mano. Eu troco de macho, o bagulho já dá um... Uma chicotada. Ela é muito forte. Ela tem uma turbina original. E, mano, vamos acelerar. Tá, pega, mano. Eu tô, tipo assim, tremendo em cima dessa moto. Tá, p***, mano. Tá, p***. Que moto é essa, mano? O Renato, ele não deixou eu andar no autódromo. E eu falei pra vocês que eu ia pegar. E eu peguei. Tá, p***. Mano do céu, que moto é essa? Rapaz. O Renato tá me ligando. O Renato tá me ligando. Tô sentindo o celular tocando. Nossa senhora, mano. Que moto é... Que moto louca, mano. Mano, eu tô cadernando ali na 1000. Rapaziada, se você já gosta de motovlog, já deixa muito like. Se você queria que eu pegasse essa moto do Renato, mano. Que ele não emprestou pra ninguém. Mano, já deixa muito like. Nossa, mano. O Renato vai falar muito. Tipo, de verdade mesmo. Ele vai falar muito. Ele vai falar, você tá louco? Você pegou a minha moto? Essa moto... Mano, essa moto custa tipo assim, uns 200 mil reais pra mais. Editor, coloca aí do Webmotors H2 Ninja. Coloca aí na tela pra galera ver. Olha o valor dessa moto, rapaziada, que eu tô dirigindo. E ela é muito forte, mano. Eu tô tipo assim, em choque. Em choque, em choque, em choque. Mano, eu tinha pedido pra ele deixar eu dar uma voltinha no autódromo, mas ele não deixou. Cê tá doido. Nossa. Mano, eu tô tremulo. Tô tipo assim, em choque mesmo, tá ligado? Bora acelerar o bagulho. Passar. Você acelera só um pouquinho, o bagulho é um quente, mano. O bagulho é um quente, rapaziada. É um foguetão danado, o bagulho, irmão. Cacete, garoto. Tá bom. Uou. Olha. Nossa. Nossa, mano. Essa moto joga pra trás, véi. Cês não tão entendendo. Mano do céu. Olha. Mano do céu. Bom. Fih, iado. Já viu uma moto com turbo? Fih, iado. É a do Renato. Acabei de pegar. Sai até devagarzinho. Na porra, miado. Na porra, miado. Na porra, miado. É, meu parceiro. O bagulho é forte mesmo. Levanta o bagulho, mano. Na hora que o turbo enche, tem quem segura esse bagulho. Putz, sua senhora. Essa H2, mano, é a mais famosa da cidade agora. Todo mundo sabe o que é do Renato essa parada. Meu amigo. Eu tô em choque com a moto, mano. O bagulho é muito surreal. Não, eu tô tipo de cara. Nossa! Tá apagado o painel dela. Tem milhas, tá ligado? Então, te botou a 90 milhas. Não sei o que é. Mas não tem que tá rápido o papo, só. Eu tô com o iPhone 16 aqui na cintura, mano. Sem caminha do pé de carro. Tá ligado com o iPhone 16 aqui na cintura, mano. Tá ligado com o iPhone 16 aqui na cintura, mano. Cê tá louco, irmão. Tá trabalhando com o iPhone 16 aqui na cintura. Não tem mais, mano. Eu nem sei se isso aqui vai pegar no radar. Não sei quanto que tá por hora. Vai dar um radarzinho de 60. Parleyado, 30 milhas. Puxa, puxa, puxa! Tipo puxa, mano. Upose de um bico cêna, mano. Tipo puxa! Mano, ô destino. Mano, eu tô chorando. Que bagulho louco, tio Que bagulho louco Cê tá doido, tio Mano, eu nem vou pra casa agora, velho Eu acho que eu vou lá na garagem do Boquinha Nossa, mano Tô passando mal Cês não tão entendendo Eu tô olhando pra trás pra ver se o Renato não tá vindo Cê tá maluco, Zé Tá foda Mano, comenta aí, rapaziada Quantas vezes eu falei Puta foda Boca Boca Tá aí Viado Eu peguei essa moto aqui, irmão Cê não tá entendendo Viado Viado, o Renato saiu me xingando de tudo que eu tenho nome Nós tava lá no autódromo Viado, eu tô tremendo A moto já What, what, what Perigosíssima, viado Original? E aí? Viado, é forte, já andou? Então você sabe o que eu tô falando Nunca tinha andado num bagulho desse Feliz aniversário Rapaziada, já comenta aí Feliz aniversário pro Julinho Tiago do Julinho, mesmo dia Tiago do Julinho hoje Mano, eu nem quero voltar pra casa Deixa eu ligar pro Renato Ele tava me ligando Oi, eu com o iPhone Z6 Aqui na cintura Com medo de cair Mano, eu cheguei aqui no Boquinha E eu vim direto pra casa, tá ligado? Só que eu falei, quer saber? Vou vir aqui porque lá ele vai ir Nervoso? Nervoso, viado Cê tá doido Rapaziada, dei fuga do Renato Vim aqui pro Boquinha E o bagulho, ó Eu acho que você já vira até no canal do Renato Mas, mano, é pra uma pessoa só Porque a Galupa não aguenta ficar aqui, mano Não aguenta E ela tem esse formato pra ter mais estabilidade Ela parece a moto do Batman, esse bagulho É muito, muito grande Tipo, ela é... Não sei se no vídeo ela parece ser pequena Mas, mano, ela é... Gigantesca Ó, supercharger Ó A moto tem uma turbina, viado Tem? Tem uma turbina ali dentro Eu cheguei ali, mano Eu acelerei no sinaleiro Ela vai... Eu falei, já vi uma moto com turbo O cara falou, tá porra, é do Renato Eu falei, é só mesmo É louco essa moto, né, mano? Supercharger E o supercharger é uma correia no motor Eu fiquei Tipo assim, o Ribeirão precisa encher pra... A turbina Já tá cheio, tá ligado? Já... Por que parece que tá enchendo a turbina? Uou! Ah, é... É, eu falei forte assim Você tá doido, mano? Nossa, eu... Nossa... Ô, na hora que eu saí do autódromo Eu ia pegar ela Mano, eu comecei o vídeo indo pegar ela Só que aí eu fui... Ir lá na minha xj Viado, o Renato não pegou a moto Aí eu falei, nossa, não vai dar certo Mano, eu saí, tipo, desorientado, mano Eu nunca tinha andado Acelerei Ó, que eu caio, mano? Nossa, eu tô em choque O bom é que eu vim pra cá, mano Aqui ele não vai me achar A gente vai pra casa Mano, eu tô em choque, mano Olha, a moto é zica Não importa Você já acelerau essa moto, Julinho? Vai... O Julinho, se acelerar, ele fica pra trás O que é que o Renato falou? Ele tava bravo, ele tava bravo, hein, cara Sério? Ele entrou na camanete lá, cuspindo o fogo, você Ele tá atrás do que? Ainda bem que ele tá pra casa Já logo me mucoseia Rapaziada, amanhã O Julinho acabou de mandar mensagem Falando que o Renato sabe Ô, viado, o Renato tá aqui, viado Fala, viado Como assim o Renato sabe que eu tô aqui? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Eu vou dizer isso Por que ele tá puto? Por que ele tá puto? Por que? Por que? Por que? Por que? E como que ele sabe que eu tô aqui? Ah, com o meu amor Deja pra ele Aqui, ó Vixe Ô, viado, meu A gente soube a nossa A gente não tá aqui, não Pera aí Eu tô 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 Tá, falou Tchau Valeu Viado Tchau Ó Ó o cara aí, vô Top Querendo baixar o pezinho pra todo o lugar Tão pra não? Vou pegar pra no Júlio Pagar com o Bertacô A CIDADE NO BRASIL 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 Fui, galera.